Oh, bro Uh, uh Fumaça subindo tipo elevador O backup a panamera são da mesma cor Chora e pede forte adora sentir dor Se fake finge tanto que parece ator Fala que ele é rich só que eu sei que é bro Minha beat é muito uh, mama tipo pro Queimando esse cash quando eu fumo girl Na pista faço dash piso nesse voo Fumo esse mel que é a cor do meu grill Frequência ao céu dropando essas pills Fechando essa pos tremendo for real Fumando ver seca até fica vazio No zip tem bala e MD A chapa até não entender Fuma tudo pra esquecer Chupa e depois quer meter Burberry no meu kit, se quiser um fit deposito o cash Ela passa do limite, quando eu tô na city faz o que quiser Chora e deixa que eu te dopo Pula no meu bloco, queimando esse beck Fumaça subindo enquanto a baby desce Só pra deixar o clima leve, yeah Acostumado com flecha, ela sabe que eu jogo essa mole no purple, ok? Arremessa droga dentro do meu copo Pra ver se vai mudar de cor A pista ela me vê, faz pôr Mesmo sem carteiro, piloto eu servo A meta é uma nave pra chegar mais longe Meu time é mais forte que calibre doce Sonho com isso tudo, tipo desde os doze O que eu conto é minha vida e só que não é de hoje Tô fazendo minha trilha, pulo na armadilha, jogando esses rocks em mente Olha minha pele, essas grips em mente Nas minhas manos fumando esse crank Se eu tô no clube, ela teve que ver Liguei pro meu plug, eu tô querendo vir Sempre em evidência, me sinto vitrine Olá velho, com essa bitch eu não paro Nem revisto, porto a luva do carro Tração na roda, eu tô dentro da Subaru Chego em primeiro da corrida, eu não saio Olha pro design, tem o Dimitri Joguei esmeralda no colar da Bull Acelero a rota e passo na Venom Fico mais roupado com essa bala azul O que tem no pulso já sabe Próximo com design cravejado Tenho na bolsa e uma peça na mala Não sei porque eu ainda tô na favela Eu tenho amor por ela Entre becos eu tô bem, se a polícia der o bote eu não corro Eu vou, eu dou pulga Que nem eu meto pé na mulher Eu conheço os caminhos Muita estrada me deixou esperto Não confio em ninguém, isso é certo Eu só quero a família por perto De beat que chameu na minha rua Muitas joias tão trazendo a chuva Ela tá molhada, é papo, taroa Eu me perco apertando essa luz A noite da noite de ontem Não teve fim, foi só prazer Ela de quatro na cama, eu domino Eu te mando, ela adora, eu sei Sem reflexo e sem perder tempo Quando eu pego champanhe eu tô bem Se ela bebe, ela perde o verde Essa blanche deixa a gente limpa Uma só subindo tipo elevador Como é que a panameira são da mesma cor? Chora e pede faixa, adora sentir dor Eu sei que finge tanto que para esse ator Fala que ele é rich, só que eu sei que é bro Minha bitch é muito uh, mama tipo pro Queimando esse cash, quanto eu fumo grow Pista faço dash, piso nesse voo Eu fiz a no forte dentro desse voo Mal olhado, não pega com vitorioso Fico mais dofaldo fumando essa flor Tipo medicina, ameniza minha dor Fala que ele é rich, só que eu sei que é bro Minha bitch é muito uh, mama tipo pro Queimando esse cash, quanto eu fumo grow Pista faço dash, pisco esse voo Pista faço dash, pisco esse voo Música 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 que eu não sabe, eu vou passar vários mal, mas na minha fase desvara, eu não entendi essa corporela, eu vou me apoiar, eu vou me apoiar, eu vou me desabar, eu vou me calmar uma visão de sua distância, me alivia o coração, eu me perdoe a minha coração que moro como um baixo, eu sei o que não fosse essa piranha, eu vou me estrada, eu vou Tô sempre à disposição Desai o que vai querer, tem uma pessoa Na guardição, Patrícia, eu quero subir um morro Essa tem um puta acusão E calma, acusando de substâncias Me alivi o coração Tô passando por um cachorro Gosta de ser um bom patrícia E não me esquece de mais uma mão Seu papo na tua mão E não me esquece de mais uma mão Você até já ouviu Essa minha rotina De uma guarda, pode mudar o quadro Foda-se de alas, dentro do meu quarto Foda-se de azote a me assomar Tô com fome na luz da frente E não me esquece de mais uma coisa E não me esquece de mais uma coisa Baseado, tão fuscando E eu tô com os dentes Pede-se de alas Essa falta é uma aposta de sessão E se eu não pôr, tá um ladrinho Pôr na boca, sem receita Se eu não pôr, tá um ladrinho E não me esquece de mais uma coisa E não me esquece de mais uma coisa Ai eu tô com a puta Eu tô com a tua vida Eu tô com a tua vida A nossa vida é uma palestra, várias contadas, a capaz me disparar de poder, a cabeça é uma palestra e a mão, e a cabeça é um pouco mais alto, a visão de sua distância, o que é que a ninguém via o coração, e a cabeça é uma palestra, a cabeça é uma palestra, e se eu, por isso essa piora, eu confio, mas me esquenta o ar do chão, carrega o sol, é nada boa, tô sempre à disposição, O que é isso? E aí 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.